Você pensa em voltar a lutar? Não, não. Já parei. Já parei há seis anos. Cinco, quase seis. Vai fazer agora em agosto há seis anos. Nem se fosse o Michel Mads de estrela. Nem se o Whindersson Nunes te desafiar. Então, não, cara. Assim, eu tô montando uns tapas do Jay Paul, né? Jay Paul, aquele ele merece. Pela classe, pela classe dos atletas de MMA. Aquele merece o tapa. Pior que ele ganhou do cara, né? Que ele era o ex-oficiário. Ah, pelo amor de Deus, né? Por que eu quero falar do cara que ele ganhou também? O cara que ele ganhou não sabe. Ele é um lutador de wrestling. Entendi. De luta agarrada. Então, ele não sabe lutar boxe. Pode ganhar, pode ganhar. Aquilo foi uma covardia que ele fez. Entendi. Tu arrebentaria ele? Lógico, porra. Lógico. Aquele ali eu bato. O Jay Paul, ele é peso pesado? Não, ele deve pesar uns 90 quilos, 80 e tal, né? O cara é grande, né? Não, ele é grandão, é grandão. Ele é grandão, é grandão, é... Não, eu vou te falar, e ele é bom. Ele é bom? Não é ruim, não. Ele é bom. Gizarro, né? O youtuber aí, virando lutador. Não, ele é bom, cara. Porra, mas isso é maneirão. Mas isso é maneirão, eu acho maneirão, pô. Não, eu também acho, também. Tá ligado?